Deixa eu ligar, deixa eu ligar aqui, não fale nada Ah Peraí, não fala nada Ah, olá, boa madrugada, bom dia, com quem eu falo? Alô É do hotel? Hotel Caixara, bom dia Ah, bom dia, puxa É, só uma informação por gentileza Eu vou para um velório da minha mãe aqui E eu gostaria de ficar no hotel E eu gostaria de saber se permite animar essa estimação Eu estou chegando na cidade dentro de 3 horas, mais ou menos Bom, senhor, o hotel não aceita animais não, cara Tá certo, desculpa Tá ok Desculpa, desculpa Não, tudo bem Desculpa, mas nem cachorro pequeno, nada? Não, não tem como Infelizmente é a norma do hotel Sim, mas e no estacionamento? É que eu vou de cavalo Não, mas não tem como não, senhor Infelizmente não É, ele ficou bravo, né? Fala isso na cara dele agora Que ele não pode ficar nem no estacionamento Fala na cara Isso é bichão, você Se ligou Se ligou Alô? Alô? Oi Quem fala? Bino Como? Bino Bino? É Você não tem nome normal? Fala Tá, beleza Como é que está o hotel aí? Tem vaga? Tem não Tá, tá cheio Tá Você só me vê aí Você atravessa a rua Vê se a casa das meninas está aberta aí Vai lá Vai lá ver pra mim Ligar de novo Dá o telefone Ligar de novo pra ele Dá o telefone aí pra mim Esse cara ele trabalha no hotel Onde fica umas bandas de forró Aí ele fica irritado Vamos ver se ele atende Peraí Fala que a sua banda está hospedada lá Você ia hospedar a banda lá Í. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, não fala. E se é o gerente, hein? Tá tentando não ligar. Ah, deixa pra lá, não vai atender. Tenta uma última vez, que daí na terceira vez ele se irrita. Tenta mais uma vez. Ah, bom, Pedro, se eu precisasse das suas sugestões, né, eu pediria, né? Ah, desculpa por tentar ajudar. Não, não, eu pediria, se eu precisasse de você falando alguma coisa pra mim, né? Ô, Pedro, eu demorei cinco anos até ele começar a me respeitar. Você acha que é fácil assim? Ah, complicado, né, Mike? Demora, demora. Agora nós nos amamos, direto. Diga que ele é minha casa, vou lá ver ele. É, eu não respeito muito você, não. É, mas cuidado que eu sou maior do que você, viu? Cuidado.